Ora! 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 Mas que bonito é isso! Obrigado! Eu sei, sou bonito desde que nasci! Não seja palhaço! Eu chego morta de cansaço de tanto trabalhar e te encontro assim feito um vagabundo! Ah, trabalhar cansa! Eu prefiro ficar aqui na moleza! Vai trabalhar porra! O nosso namoro acaba agora viu? Ah, tá bom! Vou trabalhar! E então hein? O que foi amor? Vai trabalhar ou não? Ah, deixa pra um mês que vem! Tu afi agora não!